Queria convidar o companheiro Agnello para vir aqui, nosso pré-candidato a deputado federal, nosso governador, para fazer a sua fala aqui. Muito rapidamente, meus companheiros e companheiros, dizer só da importância aqui desse comitê, porque, na verdade, Jeová, essa casa aqui, antes dessa denominação, já funcionava assim, porque o Jeová é um guerreiro militante, combativo, a família toda, a Lua e todos os filhos. E tem aqui, nós reunimos várias vezes sobre diversos temas, e é justamente a ideia do comitê. Só que agora, a partir de agora, passa a ser oficial, que é um comitê de lutas, porque é um comitê de aproximar a nossa população, os vizinhos, que estavam aqui, da nossa militância, para debater temas, como foi rico esse debate aqui, com contribuições de vários companheiros de diversas áreas, também dando sua contribuição, pois socializa as informações de quem milita mais num setor, nem outro, mas isso passa para todos os militantes, e nós vamos estar cada vez mais preparados para essa luta. É uma luta muito dura, nós precisamos ganhar a presidência da República, retomar o caminho do nosso país, que foi interrompido pelo golpe, com soberania, com respeito ao nosso povo, com igualdade social, com respeito a todos os segmentos, o combate a todo tipo de discriminação. Enfim, nós vamos retomar esse caminho, e não será fácil, nós vamos precisar nos dedicar muito, e por isso que esse espaço de debate, organização, feito em cada casa, e multiplicado aos milhões, será muito importante para a conquista dessa vitória. Nós não podemos menosprezar, achar que está ganho, de forma nenhuma, nenhum minuto passar na nossa cabeça. Nós vamos ter que lutar, e esses comitês, eu considero isso, e o Chico falou aqui, porque não é só ganhar, ganhar, manter os comitês, manter a organização do povo, fazer esse debate, fazer o esclarecimento, para poder dar suporte às mudanças necessárias, que com certeza o nosso companheiro Lula terá que fazer no Brasil. Precisa ter apoio no Congresso, mas precisa ter apoio popular, concretamente, do nosso povo. E só podemos conquistar isso com o convencimento, com o esclarecimento, com a elevação de consciência do nosso povo. E isso é muito importante, tem que ser a nossa prioridade, que é a nossa origem, mas termina que a participação nesse espaço de poder distancia a gente desse cotidiano do nosso povo. E nós temos que retomar isso, sob pena de não fazer as transformações que nós precisamos. Então, por isso que eu quero parabenizar Jeová, companheiro de luta, guerreiro, combativo, a sua família toda, a todos vocês que compareceram aqui. E dizer, eu sempre, em algum momento, eu falo alguma realização do nosso governo, que não é só o discurso teórico. Nós exercemos, na prática, o que nós defendemos. E como nós realizamos muito, e divulgamos pouco, além da sabotagem da grande mídia, etc., é importante dizer que a luta principal na retomada do poder na presença da República é justamente lutar pelo nosso povo, pelo que mais precisa. E nosso governo aqui, o governo do PT, no Distrito Federal, e é preciso que a nossa militância se aproprie disso, porque hoje foi um momento também, assim, de socializar muitas informações aqui, é que nós fizemos o maior combate aqui à desigualdade, foi feito nessa cidade. Nós, em quatro anos, nós erradicamos a extrema pobreza e a pobreza. Cada um real que o governo federal colocava, eu botava um aqui. E nós fizemos busca ativa, nós fomos atrás das pessoas que estavam excluídas, nós fizemos as creches, que nós entregamos aí 35, deixamos mais 15 em construção aqui. Nós fizemos as habitações populares, que o Magela falou que nós fizemos 26 mil, mas nós deixamos 75 contratadas, 75 mil unidades habitacionais contratadas. É, porque não dá tempo de fazer tudo em uma data só, né? E, sobretudo, nós fizemos um programa de combate à erradicação, ao analfabetismo, e nós fomos a primeira cidade desse país a erradicar o analfabetismo. Nós ganhamos o selo de território livre do analfabetismo aqui. Então, isso nós temos que nos apropriar, porque isso é muito caro para o nosso povo, é a maior demonstração de cuidar de quem mais precisa. E é isso que nós temos que prosseguir. E ganhar a presidência da República é isso, é botar o pobre no orçamento, aí fazer esse enfrentamento, que não há democracia, não há liberdade, e não há outras conquistas com o grau de desigualdade e exclusão social que existe nesse país. Com fome, com desrespeito ao nosso povo, e aqui vários companheiros nossos colocaram isso nas suas diversas áreas, que eu não vou repetir. Então, esse é um enfrentamento geral, e por isso nós temos uma grande tarefa pela frente, que é ganhar a presidência da República, ganhar o governo do Distrito Federal, que isso tudo foi abandonado desde quando a gente deixou o governo, a destruição das políticas públicas que aconteceu aqui, um negócio gritante, absurdo, e a reação justamente desses segmentos contra quem faz isso. Fez contra Lula, mas fez contra mim, contra eu, comigo também, porque foi uma violência de tentar destruir a imagem, destruir tudo que nós construímos, porque nós enfrentamos o cartel do transporte, como aqui o nosso companheiro Pedro Celso falou, ou nós enfrentamos aqui o setor organizado do crime, que sempre controlou o lixo, a notícia federal, nós tivemos que enfrentar tudo isso, fazer licitação, combater grelheiros, nós temos a mão de muitos, casa de marigona mesmo, e com isso a reação muito grande, muito pesada, para cima da gente. Recentemente, agora, semana, foi absorvido mais um processo, que estamos ganhando todos os processos, porque tudo é uma farsa, que é justamente uma ação política, é uma ação política de destruição, essa de destruição de imagem, destruição política, que virou parte desse Ministério Público, contra um partido político, contra justamente o nosso partido. Então, a última agora foi contra, foi a absorção, no caso, do Hospital da Criança. É um processo que me orgulha muito, porque você ser processado, porque construir o Hospital da Criança, um hospital que referência no país inteiro, de maior qualidade, um hospital gratuito, um hospital público, humano, que respeita os pacientes, como é o Hospital da Criança, e que já atendeu milhares e milhares de crianças, especialmente com câncer e doenças graves, então, eles têm que processar mesmo, porque nós vamos fazer muito mais ainda, e não estamos olhando para nada de processo, porque para governar tem que ter coragem, não pode ser covarde para governar, porque senão você não faz absolutamente nada, se você não enfrentar, não peitar, e não ir às últimas consequências. E esse é o maior exemplo, de uma das coisas mais lindas que o nosso governo fez, justamente esse Hospital da Criança, e só agora foi absolvido, como outros tantos processos que ocorreram por aí afora, e que nós estamos ganhando todos. Mas o que é dar esse abraço, Jódia, é que esse cometer, agora, digamos assim, formalmente, continua sendo essa casa aqui do povo. Exatamente, nossa política de recuperação do Estado, com o plano de carreira, o aumento da recuperação dos equipamentos do Estado, porque só investe no Estado na recuperação quem olha para quem usa o Estado. Então, o nosso povo pobre está excluído, precisa do Estado para ter escola de igualdade, hospital de qualidade, para ter segurança, para ter políticas públicas que possam enfrentar os graves problemas, precisa de Estado. Quem faz isso não é uma pessoa, não. Como eles não usam isso, e tem ódio de que é possível investir no Estado, então também fomos processados, ganhamos tudo isso, tudo legalmente constituído, vai ter que pagar a terceira parcela agora, né, Vilmar, que dirigiu essa área de forma brilhante, o nosso companheiro Vilmar, essa área de pessoal, e essa grande nossa referência hoje no Distrito Federal por isso, então, agora vamos ter que pagar essa parcela. E nós vamos lutar para que eles pagam nos atrasados, que os servidores têm direito, porque foi legítimo e legal a concessão que nós fizemos, né, de aumento de salário, que não é por aumento, é aumento porque precisava recuperar o Estado, para dar só um exemplo, Vilmar pode dar muito mais exemplos, mas nós contratamos 16 mil servidores da saúde com concurso público, Isso, inclusive, uma coisa que nós temos que, o Margelinha falou isso aqui, já tinha falado em outro discurso, falava para ele, quando a gente fez o primeiro programa de saúde em casa, com uma marca, com atenção primária, foi um avanço, que nós fizemos naquela época, ainda no governo Cristóvão, mas no nosso governo, nós fizemos muito mais do que saúde em casa, porque nós fizemos, por concurso público, os servidores estão aí, nós saímos de 15, 20% de atenção primária, para mais de 50% de atenção primária, e não podem acabar com o programa de atenção primária, porque eles são todos concursados, e quando nós fizemos que saímos de casa, nós fizemos com gente contratada, no outro dia, o juiz assumiu e acabou, demitiu todo mundo, ninguém era concursado, então o nosso programa de atenção primária é mil vezes mais avançado do que nós fizemos no passado, que eram as condições que tinha, claro, mas avançamos muito mais, e essa parte da edição primária, eles não podem acabar hoje, porque são servidores concursados, e se não fossem esses 16 mil servidores da saúde, e nós contratamos, eu não sei o que seria com a pandemia do nosso povo do Distrito Federal, porque foi, a partir da nossa saída, foi esvaziado, e o serviço público, perseguido, e tentativo de destruir, e quando veio a pandemia, evidente, com o tratamento horroroso, que esse governo deu a pandemia, formou completamente anticientífica, se não fossem esses servidores, que ainda estão até hoje, que nós contratamos, meu Deus do céu, não sei o que seria do nosso Distrito Federal, por isso, meus companheiros, uma luta com garra e determinação, que tem muita batalha pela frente, parabéns todos.